Fala que é mais um vídeo aqui pra vocês Bom, pra você fazer aí o Molok Um dos troféuzinhos mais chatos que tem no game Podem estar fazendo ele no modo casual que caísse também O lance aqui galera é não levar dano do chefe ali Então eu vou deixar o lanar do jeito que eu fiz ele Pra vocês verem Mas você tem que ficar tentando mesmo Até conseguir o troféu E é complicado mesmo de fazer Passei várias horas tentando fazer O troféu Do Molok aí se ele levar dano Então eu desejo pra vocês aí Uma boa sorte Falou Não O 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 Inevitável Ele está dentro de você Vamos continuar? Sim, sim Sim, sim 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 Tremble 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 Zau Tremble 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 S1 Ok, não falla para isso. Ok, não falla para isso. Ok, não falla para isso. Ok, não falla para isso.